A CAERTE apresentou hoje pela manhã a mensagem anual para o Legislativo catarinense. É um momento importante, a entidade crítica e vai firme em relação ao fundo eleitoral, cortes em relação a recursos federais na infraestrutura do Estado. São alguns dos pontos que foram citados nesse momento que é importante, porque tem um peso muito grande em relação à opinião. Vamos ver. Silvano Silva, presidente da CAERTE, começou a leitura da mensagem fazendo um paralelo entre o trabalho dos deputados e o das emissoras de rádio e televisão em Santa Catarina. Os políticos buscam a aprovação por meio do voto. Já os veículos de comunicação lutam pela audiência e fidelidade do público. Nos dois casos, quando há insatisfação, o eleitor muda o voto e o ouvinte ou telespectador troca de estação. A partir desta comparação, a CAERTE lembra do propósito único dos parlamentares e das empresas de comunicação, que é o de atender às demandas dos catarinenses. Na mensagem, a associação fez uma crítica aos cortes de investimentos federais na infraestrutura de Santa Catarina e questiona o valor bilionário do fundo eleitoral. O contrassenso num país de desigualdades gritantes. É preciso promover urgentemente um debate sobre o financiamento eleitoral. A CAERTE também defende a legalidade do serviço de radiodifusão e lamentou que rádios comunitárias estejam operando ilegalmente no Estado. A entidade entrou com mais de 100 processos contra emissoras em desacordo com a lei. Silvano Silva destacou uma pesquisa inédita da CAERTE e Cantaribope que mostrou que 7 a cada 10 catarinenses houve em rádio, veículo que completa 100 anos em 2022. Na mensagem, a CAERTE destacou ainda a cobertura das eleições. Temos uma dificuldade em função da lei, da paridade que nós temos que dar a todos os deputados. Mas fica muito difícil para o deputado ou para a emissora de rádio lá do interior, que tem os deputados da sua região, ela não pode entrevistar. Teria que entrevistar a todos pela igualdade de espaço e de tempo. Então é uma dificuldade, a gente não tem como mudar essa lei no momento, mas vamos nos posicionar também para que no futuro a gente possa dar essa condição das regiões serem atendidas, das regiões estarem presentes. A Assembleia Legislativa recebeu a mensagem de forma positiva e demonstrou concordância com alguns pontos levantados pela associação. Uma das pautas defendidas é a questão do fundão eleitoral, que é uma vergonha nacional, é um dinheiro que não chega nas bases dos partidos e que cria na sociedade e nos próprios políticos uma repugnância por esse mal que é feito à sociedade e entendo má utilização do dinheiro público. Então, parabéns à CAERTE por levantar esse tema, por debater esse assunto que eu entendo o Brasil tem que rever. A CAERTE também convidou os parlamentares para o 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, que vai ser realizado entre os dias 22 e 24 de maio em Florianópolis. Palestras espetaculares de altíssimo nível, vamos abrir o nosso evento com as comendas, com a palestra do vice-presidente da República. Enfim, teremos realmente um grande encontro, fechando com a presença de presidentes de associações do Brasil, que já confirmaram, estarão com o secretário de comunicação federal e também para que a gente alinhe todos esses processos. A CAERTE tem sido um exemplo no Brasil, tem uma cadeira no SECOM, sempre colocando a melhor prática, as melhores formas, nós temos sido exemplo aqui e isso a gente vai trazer para o Congresso também.